Olá, como é que vai? Tudo bem? Seja muito, mas muito bem-vindo ao canal Guarapari Virtual. Meu nome é Gladysson Perozini e hoje aqui, domingaço na Praia do Morro. É isso mesmo, nessa noite maravilhosa, tá fresquinho, gente. Mas de dia, o tempo estava calor e calor demais. E você, claro, já deve ter visto o conteúdo que postei hoje, né? É isso aí, olha, a praia estava linda, maravilhosa. E eu não poderia deixar de mostrar a versão noturna, a parte noturna de Guarapari. Mas antes de continuar com o conteúdo, eu peço aí, verifica se de repente você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, tá bom? Vou virar agora a câmera. É isso aí, olha só que legal passear aqui na Praia do Morro, nessa noite maravilhosa, olha que top. Ai, 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 gente. Que saudade vai fazer movimento de verão. Porque este é o domingo que vai finalizar este movimento de verão. Claro que ainda vai ter aquele movimento, mas um movimento mais tranquilo. Um movimento que não se aproxima de jeito nenhum do carnaval, época de ano novo, tá bom? Mas Guarapari é festa o tempo todo. Vamos passear, hein? Vamos fazer esta pequena caminhada aqui para mostrar como este lugar é bonito, como este lugar é aconchegante. E você, tá curtindo? Tá gostando? Aproveita e comenta aí de qual cidade você está assistindo a este conteúdo. Avenida Beira Mar. Ei, Avenida. E vamos que vamos, eu vou chegar aqui mais na beiradinha para você poder ter um vislumbre da Praia do Morro. Olha que praia linda, iluminada, maravilhosa. As pessoas aí aproveitando para dar aquele passeio na beiradinha, molhando os pés, na água. Ei, coisa linda e maravilhosa, hein? Pessoal aí curtindo o passeio de bicicleta. E vamos lá, hein? Vamos curtir aí junto comigo. Não me deixe sozinho para você ajudar o canal. Compartilhem suas redes sociais para mais pessoas poderem conhecer Guarapari aqui pela telinha do canal Guarapari Virtual. Olha lá, as pessoas lá na areia, ainda com o guarda-sol e as cadeiras de praia para proporcionar, opa, embolei aqui, hein? Para proporcionar conforto. É, bate-papo bom, hein? Coisa muito top tudo isso aqui. Eita, e vamos que vamos aí em nossa caminhada, em nosso passeio noturno pela Praia do Morro. Muito legal, né? E aí, você curte? Andando aí de patinete. Muito legal, hein? Muito legal. Você já andou de algum, ou de bicicleta, patinete, patins, aqui na Praia do Morro? Olha, o pessoal curte demais o patinete. Patinete elétrico, né? Uma facilidade. Basta acelerar e aproveitar o visual. Essa brisa suave, linda, maravilhosa, aconchegante desta noite de domingo. Já deu para perceber a diferença no movimento? É, demais, gente. Muitas, muitas pessoas foram embora hoje. Demais. Mas Guarapari é linda. Guarapari é maravilhosa. Olha, é uma cidade com mais de 50 praias aí para você poder curtir e aproveitar e aproveitar demais, hein? Aqui na cidade você tem tanto o turismo de praia, que é o carro-chefe do atrativo turístico em Guarapari, como também o turismo rural. Você tem o turismo gastronômico, o turismo histórico, é, turismo religioso, turismo náutico. E dá-lhe passeio de patinete no calçadão. Então, está vendo aí, né? A diversidade que você tem na cidade. Você já veio neste ano? Já veio? Olha, se você ainda não veio, na descrição do vídeo tem o link... É isso mesmo, presta bastante atenção, hein? Na descrição do vídeo tem o link Corretores de Imóveis. Uma lista selecionada para você poder fazer aquela reserva de imóvel para a temporada. É isso aí. Se você, de repente, quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, Guarapari Virtual tem um grupo do WhatsApp. Também está na descrição do vídeo. Você pode pegar esse link e compartilhar para mais pessoas. É isso aí. Vamos reunir as pessoas que amam Guarapari, as pessoas que curtem Guarapari, porque esse grupo é exclusivo de conteúdos, comentários, dicas e informações sobre a cidade, tá? Quer ficar sempre por dentro de tudo? Então, se inscreva aqui no canal Guarapari Virtual. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Agora, mais uma vez, olha o ângulo diferenciado aqui na Praia do Morro. Noite pacata, noite tranquila. E olha o visual, hein? Olha o visual aqui. Vou fazer aquele giro que você sempre me pede. Esse giro 360 para curtir o visual, hein? Olha o visual. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. a orla da Praia do Morro toda iluminada. Olha que legal. É demais, não é? É muito top. É muito dez. Tudo isso aqui. Vou completar aqui o giro. Na frente, espero que o vento não esteja atrapalhando o áudio. Na frente, você tem um lugar, esse espaço vago aí. É justamente onde que antes funcionava o parque de diversão. É isso aí. O parque de diversão. Olha que movimento legal aqui nessa parte. Eu sempre costumo dizer que a Praia do Morro ela é bem extensa. Então, em cada parte você tem um lugar mais movimentado que outro. Isso é muito legal, né? Porque de repente as pessoas, você é o tipo de pessoa que gosta de um lugar mais agitado, mais movimentado, ou de repente não. Então, uma pequena caminhada na orla aqui da praia você já vai chegar e encontrar aquele seu aconchego. É, isso mesmo. Caminhando comigo, hein, gente? Para você que chegou agora, meu nome é Gladysson Perozini e você está no canal Guarapari Virtual altura do quiosque 19 e 20. é verão. Verão 2023, gente, tivemos uma cobertura completa aqui no canal. Então, se você quiser acompanhar como foi o verão em Guarapari, pode começar a maratonar nossos vídeos que você vai ficar certamente encantado com o movimento e aí você vai poder chegar à seguinte conclusão. Guarapari é uma cidade muito amada, muito requisitada. Isso não só no verão. No verão é o que desponta, mas em qualquer época do ano. Vamos atravessar? Você quer atravessar para poder ver um pouquinho do comércio do outro lado? Vou chegar agora aqui e vamos que vamos, tá? Sempre conto com a tua presença, sempre conto com o teu apoio no like, o teu apoio na inscrição se você ainda não é inscrito, no compartilhamento deste conteúdo em tuas redes sociais. Passeiozinho legal, hein? Espero que você esteja aproveitando demais tudo isso. Feito com muito amor, com muito carinho. coisa linda, coisa maravilhosa. Que prazer poder gerar este conteúdo para você. E eu sei que você está aí encantado. O curso Guarapari quer ficar sempre inteirado na cidade. Participe do nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo é só ir tomando sorvete, curtindo da melhor forma possível em família. Olha que tranquilidade, hein? Você assistiu a nossa última live? A nossa última live que fizemos foi ontem, sábado. Sábado à noite aqui estava bem movimentado. aqui é o Dom Churrascaria Choperia e vamos passeando e vamos aqui conhecendo a cada dia um pedacinho a mais da cidade. Tudo isso aqui pela telinha do canal Guarapari virtual, hein? Eita coisa legal! Chegando já próximo a entrada da Avenida Munira Budi fica aqui ao lado do hotel Quatro Estações super tradicional aqui na cidade uma referência na orla da Praia do Moro. Está muito tranquilo gostoso o clima aqui fresquinho hein? Fresquinho Olha só o lado de cá vamos dar uma voltinha até ali não me desampare hein? Fica aí já deixa aquele like para reforçar este conteúdo porque assim o que acontece quando você deixa um like o YouTube entende que o conteúdo é legal e indica para mais pessoas e isso aí é muito bom opa vamos que vamos aí passeando pessoas aí reconhecendo o canal gente e nem com uniforme eu estou nem com uniforme eu estou isso é muito legal passeando passeando e passeando passeando agora vamos aqui está ventando já um pouquinho de repente o som fique bagunçado hein eita e vamos 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 chegar aqui para você conhecer mais e melhor Guarapari Avenida Munirabude aqui tá Avenida Munirabude e vamos que vamos aí em nossa caminhada olha você sabe que toda essa região aí todo esse comércio aí na lateral no carnaval período aí do Réveillon em diante ficava sempre hiper ultra mega lotado tá você que acompanhou sabe o que eu estou dizendo hein as pessoas agora estão voltando para a sua rotina para a sua cidade mas é assim mesmo gente é assim Guarapari sempre com uma versão diferenciada para encantar a todos que visitam olha que top Avenida Beiramá e ali hotel quatro estações hein Avenida Munirabude vamos chegar aqui e algumas partes aqui você vê um movimento legal interessante bacana mesmo hein coisa boa coisa top aqui uma academia ao ar livre você tem tudo isso aqui a sua disposição para passear com tranquilidade o rapaz ali fazendo tererê gosta de tererê curte então aqui passeando na orla da praia do morro você certamente vai encontrar um profissional que vai fazer aquele tererê hein chegar aqui para a gente poder avançar em nosso passeio esse passeiozinho aí muito legal muito agradável gente muito top tudo isso tá vendo que paisagem espetacular tudo isso para trazer informações super atualizadas para você e como está o movimento na cidade isso a cada dia isso mesmo gente sempre conteúdos diários diários para você e nada melhor do que você se inscrever opa se inscrever aqui no canal Guarapari virtual para você ter esses conteúdos essas informações essa interação muito legal hein vou reforçar para você poder entrar no nosso grupo do whatsapp link está na descrição do vídeo conteúdos só sobre Guarapari hein peradinha aqui da orla olha que coisa linda linda olha que coisa maravilhosa tudo isso aqui e vamos que vamos é isso aí e vamos que vamos e aí coisa boa gente hoje eu fazendo o conteúdo de manhã aqui na praia do morro um calorão maravilhoso a praia estava bem representada mas o sol estava para deixar aquele bronze estou aqui na altura do quiosque 20 coisa top demais coisa linda 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 e aí está gostando do passeio está curtindo o visual olha só nós o ventinho aqui maravilhoso ali na frente você tem uma família aproveitando para poder bater aquele papo vou passar por aqui para conhecer esses cantinhos esses cantinhos de Guarapareco tempo bom demais hein eu tenho certeza que se você já veio em Guarapareco você assistindo este conteúdo você está despertando claro a vontade de vir e visitá-la novamente claro a intenção é justamente essa matar a saudade e aguçar a vontade de estar aqui mas para isso você já sabe tem um link na descrição do vídeo corretores de imóveis uma lista de corretores credenciados idôneos que praticam os melhores preços da cidade e vai ter o nome do corretor e o telefone quando você clicar no telefone já tem um link para o whatsapp já tem um link para o whatsapp já aquela conversa imediata rápida e você vai ficar encantado em saber que as diárias em Guarapareco são diárias com um precinho com vida ativa altura do quiosque 21, 22 muito top muito top tudo isso aqui já chegando perto também da pedra do mar pedra do mar um lugar muito visitado para aquelas pessoas que curtem fotografias em lugares diferenciados é isso aí pensou em lugar diferenciado pensou em um lugar bonito para fotografia é ali na pedra do mar só ir curtindo e aproveitando com futebol na praia esse passeio é muito bom esse passeio é bom demais vou chegar aqui do outro lado para você conhecer sempre os lugares oi tudo bem qual o teu nome é Sueli Sueli de onde Juiz de Fora Juiz de Fora está curtindo demais aqui muito meu marido opa deixa eu fazer logo esse giro aqui para conhecer essas pessoas maravilhosas qual o teu nome minha amiga é de Governador Valadares eu sou de Governador Valadares Governador Valadares minha esposa é de Governador Valadares ela fala que lá faz um calorão faz muito calorão parecido com a Chueira Itapemirim ótima ótima não é olha que legal quatro meses está morando né está morando está morando fala que isso é temporada nada não é temporada não e aí eu sou de Valadares também Valadares mas adora aqui Guarapai gosta demais olha gente gosta demais deixa eu ficar aqui quatro meses é porque gosta mesmo não é gente que legal olha valeu pela simpatia de vocês tá bom falou curtam bastante muito 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 mesmo obrigado hein valeu 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 tá vendo aí né gente o pessoal aí curtindo aproveitando segue o canal isso é uma satisfação que você talvez não tenha como dizer em palavras ou eu né pelo menos expressar a satisfação disso vale a pena vale a pena produzir conteúdos vale a pena levar essas informações porque eu sei que essas informações ajudam na tomada de decisão de muitas pessoas muitas pessoas já disseram pra mim Gladysson hoje estou morando em Guarapari por causa dos seus vídeos Gladysson eu comprei um imóvel em Guarapari por causa dos seus vídeos Gladysson eu não ia vir nesse verão mas agora eu estou em Guarapari neste verão por causa dos teus conteúdos então isso daí é mais que suficiente pra que eu saiba que estou no caminho certo que coisa top que coisa vou chegar aqui ainda mais nessa beira mar pra você ter um vislumbre de parte do calçadão e areia da praia muito legal né muito legal olha que legal esse movimento ali e o camarada ali ó como é que vai tudo bem e passeando hein passeando passeando curtindo aproveitando cada um gente aproveita do jeito que desejar cada um com seu ritmo cada um no seu estilo e Guaraparia isso Guaraparia desse jeito escolha o seu cantinho e pronto aproveite da maneira que vai trazer satisfação e a criançada ali olha brincando com o carrinho de controle remoto isso que é diversão né olha que legal e a orla da praia uma coisa linda uma coisa maravilhosa vou fazer aqui um giro 360 no sentido horário pra você ver esse visual olha que top olha que top aqui na frente você tem a praça da paz praça da paz você já está vendo ali o monumento da pomba da paz olha que legal olha que legal praça da paz é uma pracinha toda revitalizada gente toda revitalizada linda 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 e aquele monumento enorme ali coisa boa tá curtindo eu espero então que você já tenha dado aquele like aquele like legal e o policiamento dispensa comentários constantemente aqui na cidade trazendo aí segurança gente muito top vou chegar aqui na beiradinha pra você poder ter um vislumbre olha o pessoal aí curtindo o pessoal aproveitando jogando bola muito top e aí gostou do vídeo então o conteúdo de hoje fica por aqui mas claro amanhã tem mais tem muito mais verifica aí se de repente você ainda não é inscrito se inscreva no canal deixa o seu like deixa o seu comentário e até amanhã se Deus quiser tá bom tchau tchau